E fala galera do YouTube, Lipão na Era e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês. E mais um vídeo de guerra insana galera. Olha só, hoje não é corrida não, vai ser um mata-mata muito louco. E estamos aqui com a sala cheia brother. Olha só que tá participando, é o Thiago, o Junkiebuttl, o Igor, o Lucas, o Tipo Mendigo, o Victor, o N. Drake, o Massena, o Nathan, o Sandkiller, o Lucas, o Didi, a Águia, o Icard Johnson e o Victor Seven. Vamos lá então galera, 16 pessoas hoje na sala. E vai ser uma guerra muito louca velho, vai ser um mata-mata picante, empolgante. E ali na descrição fala BOOM! E a corrida, o nome dela é Desert Fight mano, então vai ser um fight no deserto. Fight no deserto mano. Velho, eu não vou postar nada velho, deixa seu like aí já mano, pela minha aposta zero ali. Porque eu nem vou estar postando nada, porque eu não me dou muito bem em mata-matas, ok? Mas vamos lá então galera. Tem que trocar essa minha roupa aqui ainda velho, da Independência Day. Não tive tempo ainda mano. E é nóis né, aqui dando um salve pra galera aqui. E vamos lá então galera, vamos ver como que é esse bagulho. Eu já tô segurando o pau na mão ali mano. Tô segurando o pau na mão Lipão. Vai, 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 vai no pau Lipão, vai no pau. Desce o cacete mano, desce o cacete. Já tô vendo ali um cara aqui. Aí mano, desce o cacete aqui Lipão. Já matei, já matei. Vamos lá Andro, mata, mata Lipão. Mata, não, 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 não. Aí já matei um, matei dois. Será que eu mato dois? Será que eu mato dois? Será que eu mato dois? Não, eu acho que eu não matei nenhum ainda. Aí brother, matei um. Matei um. E descendo, descendo o cacete aqui mano. Descendo o pau aqui. Vem aqui Nathan, vem aqui velho. Vem aqui Nathan, vem com o papai Nathan. Ah, parem de brigar vocês dois aí mano. Já desço o pau. Nossa velho. O cara, o Igor 103 velho, me mateu o pau ali velho. Nossa mano. Eu fiquei ali com a cabeça achatada velho, pelo que eu vi. Ah mano, para de brigar Lucas. Vai que tipo mendigo. Ô mendigo. Aí te matei mendigo. Ah não velho. Nossa brother. Eu já matei quatro pessoas e tô ganhando velho. Só que me falta eu ganhar ainda esse mata-mata. E eu não tenho apostado nada velho. Aí eu vou ficar puto da vida. Olha só os dois brigando ali. Tem a faquinha. Só que eu acho que com a faca não é muito bom. Ué, olha só aqui o Victor. Vem aqui meu filho. Vem aqui, vem aqui. Ô viadinho. Me esfaqueou mano. Não, não vale velho. Não vale. Aqui é porrada mano. É porrada no deserto. Então, não pode ter facas mano. Aqui é só no pau, tá ligado? Olha só ali o vermelhinho mano. Olha o vermelhinho ali que é o Nathan. Ah não velho. Agora a galera tá me pegando desprevenido. Vai, mata, mata. Nossa velho. Eu matei e ele acabou me matando. Então eu já matei seis pessoas. Show de bola mano. Eu acho que eu vou ganhar esse bagulho mano. Tô aqui inspirado. Bom, o que que eu tenho aqui? Tenho a faca. Vou tá pegando a faquinha mano. Olha só mano. Vamos brigar aqui mano. Ô, vem aqui brother. Vem aqui. Aí mano. Vem aqui na faquinha. Aí malandro. Peguei você na faquinha. E aqui tem um. Olha só o N-Drake mano. Vem aqui N-Drake. Vem com o tio. Vem com o tio meu filho. Vem com o tio. Vem aqui com o papai N-Drake. Vem, vem moleque. Vem, tô correndo atrás de você. Vem. Aí, eu te matei. Opa, não, 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 não. Ah, velho. O que que é aí? O que 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 que, rapaz? Deixa eu te matar, velho. Deixa eu pegar a faquinha e te meter no fiofó. Vem Lipão. Ah mano, vem. Ok. Pegar a faquinha e meter no fiofó, velho. Isso que é foda. A galera brigando num bolinho só, mano. Tem que pegar, tem que fazer o seguinte. Nossa, mano. Aí você nem vê quem que tá batendo em quem, tá ligado? Que a porrada não acerta. A gente tem que fazer o seguinte. A faquinha é melhor. É, briga dois a dois. Olha só, mano. Opa, o cara tá com a chave ali. Tá com a chave de ganso ali, mano. Ah não, velho. Não me adianta. Não me adianta. Ah, moleque. Ah não, velho. Minha vida tava num fio de cabelo. E o cara pegou ali a... A chavinha, velho. E me deu no lombo. Ah, eu vou de faquinha, mano. Duas facadas você já mata. Olha, Lipão. Nossa, eu morri, mano. Morri. E já matei onze pessoas, velho. O que que é churro, Lipão? Ah, aqui a gente mata mesmo, mano. Tamo nem aí, matamos mesmo. Ah, velho. Eu vou pegar aqui, ó. Nossa, mano. Nossa, velho. Não tinha condições. O Vitor7777 tá em primeira posição com 14 vítimas. Olha só o Igor lá, velho. Olha o Igor lá, mano. Nossa, velho. Tudo isso é raiva do Lipão. Então, eu coloquei o alvo 30 e coloquei o tempo de 10 minutos, né? É óbvio que eu acho que o alvo a gente não vai tá conseguindo. Mas o tempo vai sim. Ah, mano. Eu ia cortar teu pescoço, mano. Eu ia cortar teu pescoço e você me mata, mano. Eu acho que vocês escutaram um barulhinho chato aqui. e novamente escutaram um barulhinho que é o telefone, velho. Que tá pitando e que eu acho que tá sem bateria. Olha o dinheirinho, Lipão. Pega o dinheirinho e mata. Mata. Nossa, matei na faconja, Lipão. Ah, velho. Desse jeito eu não tenho condições, velho. O N-Drake só me mata, velho. Quando não é o N-Drake é o Vitor. Olha só. O um tá desprotegido ali, mano. Olha só, olha só. Olha os dois brigando. Olha as duas pata-choca brigando, mano. Eu já vou acabar com... Ah, não. Eu já ia acabar com a briga deles matando os dois de uma vez só mas não deu meio certo, galera. Vamos aqui, mano. Tô indo bem nesse bagulho, mano. Tô indo bem aqui, velho. Vai, nossa. Nossa Senhora. Eu ia dar ali uma... Uma espetada na bunda dele, velho. Só que ele acabou saindo. Quero achar a gente sozinha, mano. Quero achar aqui a galera sozinha. Todo mundo corre atrás da mesma pessoa. Aí, aí. Olha, olha o Vitor. Ah, mano. Eu vou ter faqueado, mano. Ah, não, velho. Eu quase matei ali o Vitor. Só que daí... Veio mais gente matar, mano. Todo mundo corre atrás da mesma pessoa. Eu já falei isso que é foda, velho. Olha, mano. Isso aqui... Nossa, velho. Olha. Olha na bundinha. Nossa, eu matei um. Só que ele me matou também. Tô em quinto no rank. Tô em quinto no rank. Vamos lá, Lepão. Vamos se espichar aqui, mano. Pensa que você é o... O cigano, tá ligado? Pensa que você é o... O ciganão. E pra quem não sabe, galera. O cigano, ele é aqui da minha cidade, sabia? O cigano é aqui da minha cidade, aqui em Santa Catarina. Nossa, mano. O cara pegou a chavona, mãe. Me espancou os dentes, mano. É, galera. O cigano é aqui da minha cidade. Quando ele ficou campeão, quando ele ganhou o cinturão, ele veio aqui, mano. Fizeram a maior festa. Colocaram ele em cima do caminhão dos bombeiros, tá ligado? Destinaram na cidade, mano. Foi a maior das festas aqui, brother. A cidade inteira tem foto com o cigano. Só eu que não tenho. Porque, sei lá, fiquei com preguiça quando ele veio aqui. Vamos aqui. Fiquei jogando GTA quando ele veio. Ele não batia foto. Ah, velho. Ele foi... Fui ali dar uma facosa nele. Ele me matou. Olha, o Victor já matou 20 pessoas, mano. Se bobear muito, mano, ele pega o alvo, né? 30. Mas vai ser difícil, mano. Falta dois minutos aqui pra acabar. Mano, você eu pego. Olha lá, você eu pego. Nossa senhora. Quando eu pego um aí, parece dois no meu lombo. A galera só me mata no contra-ataque, mano. Isso aqui não vale, velho. A galera safada. Só pega o lipão no contra-ataque, bitch. Olha só, mano. Eu só vejo mortos. Só vejo gente no chão. Ah, mano. Ai, Carly Johnson já foi pros Beleléu. É, malandro. Já foi pros Beleléu, Carly Johnson. Não vale esses esquemas aqui. Eu até que não tô muito pra trás, não. Ó, a galera só vem do lipão. Olha só, mano. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Não, sai daqui, velho. Nossa, velho. Por que a galera só vem do lipão, mano? Não vale, velho. Ixon no Existe. Se tivesse uma arma aqui, já tinha matado todo mundo. Eu vou começar a ficar parado. Nossa, matei um lá, só que ele me matou. É, isso que eu vou fazer. Falta um minuto aqui pra acabar. Eu vou ficar parado, né? E... E a galera aqui tem que vir me matar. Vem aqui, mano. Vem, vem. Vem com o lipinho aqui. Vem aqui, mano. Olha só, mano. Vem aqui, brother. Vem aqui. Tô te chamando, velho. Vem aqui, com o lipão. Nossa, ninguém vai pegar. Eu acho que eles não tão me vendo. Então eu vou subir aqui. Só falta eu subir no posto e pintar a bunda de vermelho aí. E todo mundo vai me ver. Olha aqui. Vem aqui, galera. Venha. Ai, velho. Que louco. A galera não tá nem aí, né, velho. Ó, agora eu tô dando... Ah, não, velho. Tô dando uma de DJ aqui. Ó, é Carl Johnson. Que que é isso, mano? Nem pra escutar a minha música aqui. Ele nasceu, né? O respawn dele foi bem atrás de mim. Por isso que eu me confundi. Agora vai, velho. Agora vai. Nossa, eu fiquei em sétimo, mano. Eu tava em quinto, né? Mas agora era no final ali. Dei uma descansada. Fiquei em sétimo. Eu acho que ninguém... Eu acho que ninguém conseguiu 30 mortes aí. Olha só, mano. O cara pediu um joinha aí, velho. Um joinha bem no estilo. Eu acho que ninguém matou 30... Ah, sim. O Icarly Johnson matou 30 pessoas. Não. Não. Fez a pontuação 30, mas ele só matou 23. Então deu o limite de 10 minutos. Bom, pessoal, eu já falei o nome de todo mundo que participou. Se você curtiu essa corrida, brother, deixe seu like, velho. Seu like faz toda a diferença. Também favorita o vídeo. Clica ali em adicionar a favoritos. Também se inscreva no canal. E é isso daí, beleza? Um forte abraço de pão. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.